Olá, quero começar minha apresentação com 3 fatos macabros sobre aprender inglês. Fato número 1, em aprender inglês pode levar anos, e pelo menos, é o que todos dizem. Então, você pode gastar anos, e mesmo assim não atingir a fluência. Fato número 2, no dia seguinte a uma aula tradicional, você esquece 85% do que aprendeu no dia anterior. Isso mesmo, quase tudo se perde no esquecimento. Fato número 3, estudos mostram que a maioria dos métodos tradicionais não são apenas ineficazes, como podem até atrasar seu progresso. Sim, você pode estar indo para trás e nem saber disso. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de aprender inglês de forma rápida, eficiente e sem os problemas dos métodos convencionais? Você toparia? Olá, meu nome é Robert Abraham, e depois de vender mais de 30 mil cursos de inglês pela Polishop, eu posso te garantir que o Speed English é o método mais rápido e eficaz que você já viu. O Speed English é um sistema revolucionário baseado em 5 componentes poderosos. O primeiro. Memorização rápida. Usando nossos dois aplicativos exclusivos. O primeiro aplicativo é chamado Decorador de Textos e o segundo aplicativo é Flashcards. Com esses aplicativos você consegue memorizar palavras e frases-chave sem esforço, gravando o inglês na sua mente de forma duradoura. E o segundo método, G-Super Learning, baseado nas descobertas do Dr. Lozanov. Este método acelera a aprendizagem utilizando técnicas comprovadas de sugestopedia para absorver o conhecimento de forma mais eficiente. E o terceiro método é G-Aprendizagem. Multissensorial. Usando scripts de filmes e novelas. Você aprende inglês ativando todos os seus sentidos. Você vê, ouve, repete, entende bem melhor e acaba lembrando bem mais. Usando scripts de filmes e novelas, você aprende inglês ativando todos os seus sentidos. Com 660 scripts de filmes e 900 scripts de novelas para ensaiar, você terá todo o material necessário para se tornar fluente de maneira rápida e envolvente. O quarto método é O método de imersão total. Nada de ficar preso à gramática e listas de vocabulário. Aqui, você vai mergulhar no inglês real, com diálogos autênticos e situações do dia a dia expressadas através de ensaiar os scripts dos filmes na forma mais natural e lembrar bem. O quinto método é Método Phonics. Com este método você aprende o idioma usando o som das palavras em português. Você pode achar isso estranho, mas utilizando uma ponte mental entre as idiomas na forma de som fonético, você consegue memorizar até 100 palavras por hora. Este método é tão poderoso que só com ele você pode atingir a fluência em dois meses. Se você aprende 100 palavras por dia durante em 60 dias, você acaba aprendendo 6 mil palavras e expressões idiomáticas em dois meses. Você é praticamente já efluente. Você pode fazer download de nosso e-book inglês express para entender este método. Juntando tudo isso, você tem um sistema completo que foi projetado para te levar à fluência em tempo recorde. E para completar, você ainda recebe 10 brindes no valor de R$ 700. O Speed English não é só mais um curso de inglês. É a solução para quem precisa falar inglês de verdade. No menor tempo possível. E o melhor de tudo. Pelo preço de uma única mensalidade, você pode se tornar fluente em inglês em apenas dois meses, ou até menos. Então, por que perder anos com métodos antigos ineficazes? Junte-se aos milhares que já descobriram a maneira mais rápida de aprender inglês. Clique no botão abaixo e comece sua jornada para fluência com o Speed English agora. E o melhor de tudo. E aí